Entendeu junto, apostar que os imperadores do samba fica aqui numa área que qual comunidade daquela área? Nenhuma, mas entendeu? Pela sua história, pela sua trajetória, pela força da sua bandeira, da sua camisa. Bambas da orgia, mesma coisa. Bambas da orgia, sim, outras tantas. Sabe o que ainda nós pecamos, e eu digo nós, porque somos nós do carnaval. Eu não me excluo, eu não posso me excluir, eu sou do meio, eu vou dizer os outros, não nós. É, a culpa é nossa. É que volta esse trabalho todo direcionado à comunidade. Então, nós ainda temos escolas que têm trabalho muito forte. O Bailado do Cisne, no estado maior da Ressiga, é um exemplo, que trabalham com crianças o ano inteiro. Mas ele é muito incipiente ainda. Nós poderíamos estar trazendo essa meninada que está na rua, lá para dentro. E outro detalhe, que se tivesse um projeto, não a curto prazo, eu começo hoje para amanhã. Não essas coisas, tu tens que projetar de tal forma que isso daqui a 10 anos, entendeu? Esteja muito maior do que hoje. Me permite, Sérgio. Eu acho que o Sérgio coloca um negócio fundamental. As escolas de samba, nas suas origens, sempre tiveram essa preocupação de comunidade. Essa preocupação de fazer com que, durante o ano todo, ocorressem ações sociais de crescimento, de cultura, etc. Sempre. O que ocorre é o seguinte, é que o estado, que tem a responsabilidade, porque é o estado que tem que ter a responsabilidade, primeira, de preservar o carnaval, de preservar a nossa cultura. Acontece que o estado, não estou falando de governo, porque é esse e outros governos também. Eu falo do estado. Sim, isso tem se dado nos últimos anos. O estado não tem, não tem essa preocupação, não entende a importância de uma escola de samba como um instrumento de cidadania. Não tem essa preocupação, não tem essa visão, tu entende? Ao contrário, acha que é gasto. Não se gasta em cultura. Em cultura se investe. Enquanto que é uma manifestação cultural, o jornalamento brasileiro, e aqui na nossa região, vocês acompanham, tem que ter uma característica bem forte, né? Mesmo que o nosso, hein, Sérgio? Mesmo que o nosso carnaval seja, tenha essa mira, digamos assim, esse foco um pouco até no carnaval lá do centro do país, mas tem as suas características aqui? Não, não tem nenhuma dúvida. Seja na batida, seja na... Não, várias questões. A porta estandarte, que é uma característica aqui do sul, entendeu? E que até lá nas tribos, lá em cima tem, naqueles movimentos parintins, a gente vê que tem a porta estandarte e tal. Mas no carnaval é uma característica nossa. No Rio Grande do Sul. Nós temos algumas questões que a gente, graças a Deus, ainda mantém. Mas isso gradativamente estamos perdendo. Está se perdendo. Isso que o Pernambuco falou e que todos nós soubemos, entendeu? Na medida que tu começas a copiar um modelo, tu começas a perder a tua história e a tua identidade. É, a tua identidade, né? Não é? E nós sempre tivemos uma identidade. Sempre. Eu dou um exemplo. Os nossos casais de Mersalho e Porta Bandeira vinham em determinada parte do desfile, não é? Que para nós era apavorável. A partir do que o Rio de Janeiro começou a trazer o Mersalho e a Porta Bandeira à frente da escola, começamos a adotar isso também. Só que eles têm uma avenida maior, uma avenida isso. Eles têm não sei o que lá, eles têm trabalho de ano inteiro, eles têm ensaios técnicos todos os domingos na Sapucaí. É verdade. Sabe? Entendeu? Esse final de semana, a Vila Isabel, como campeã do ano passado, foi aquela que fez o teste de iluminação na avenida, entendeu? Então, eles têm como. Agora, o que nós temos? Nós temos a Moamba. É. É verdade. E os ensaios de palha. Mas a Moamba serve como ensaio técnico? Não. Não. Como ensaio técnico, não. A Moamba é a Moamba. O nome já diz, né? É Moamba. Não é ensaio técnico, né? Pois é. Não tem ensaio técnico. É necessário, até para testar o samba-enredo, para quem está acompanhando. Nós temos uma característica que é mantida, que recuperamos, entendeu? Que é o Carnaval da Decida da Borges. Isso. Mas que, infelizmente, são duas quadras. Claro. É porque, na realidade, não é a decida. Não, não é. É a metade da decida da Borges. É o meio da metade de um quarto. Mas que, vejam bem, se coloca 30 mil pessoas. É verdade. Sabe? E que números que se tem hoje da segurança, ainda bem que não acontece nada ali. Porque o povo do Carnaval é a Ordeira. É completamente Ordeira. É muito livre. O povo do Carnaval é apaixonado por aquilo que faz. Quando chega ali, quer brincar. E essa bagagem, essa bagagem que começou lá atrás, permanece. A filha do Pernambuco é laureada como porta-bandeira, jurada do Carnaval de São Paulo. Ela está saindo para São Paulo. Então, esta bagagem que começou lá atrás, essa chama permanece. Ah, não tem dúvida. Tomara que essas gerações que estão chegando e que estão, infelizmente, se tornando muito mercantilistas, sabe? Tudo é grana, tudo é custo. Se não pagar fulano, ele não entra na avenida, tal. Esse amor, sabe? Que se ainda se beija a bandeira, sabe? Que me desculpe. Mas se beija muito mais para agradar, entendeu? Quem está à volta do que propriamente dito. Eu amo essa bandeira. Porque se chegar no ano que vem, uma outra escola fizer uma proposta maior, esse beijo que eu dei hoje, amanhã passa a ser um outro beijo. Depende de quanto vale o beijo. Mas eu já continuo conversando com vocês, porque a gente só faz um breve intervalo, um brevíssimo intervalo para acompanhar aqui a programação, não, um intervalo institucional para acompanhar a nossa programação da TVE. A gente já volta. Tchau.